A gente tem que falar de Belo Horizonte, né? Eu sei lá, Belo Horizonte tem o candidato, que é o Bruno Engler. A esquerda em Belo Horizonte, aí sim, a gente pode falar que a esquerda está... Assim, um estado que foi governado pela esquerda, a prefeitura governada pela esquerda em décadas passadas, em anos passados. O Requião, ex-governador... Não, desculpa. Paraná, eu ia falar do Paraná. Eu achei que ele tinha falado alguma coisa sobre Belo Horizonte. A Duda, a Duda Salabetti está com 10%. O Rogério Correia, do PT, desculpa, Requião é Paraná. Estava com 5% nas pesquisas. Nada, né? Vamos esperar. Nada. Quem é que está lá? Direita mesmo. O Bruno Engler é o candidato, um dos pouquíssimos candidatos à prefeitura que assumem. Eu sou bolsonarista mesmo. Eu não tomei vacina. Ele insinua que os outros usaram droga. Ele mostra o Bolsonaro. Ele mostra o Nicolas Ferreira. Ele mostra a Michele. Ele não foge da briga. E ele está lá no páreo contra o Mauro Tramonte, que é outro presidenciável aí que o Bolsonaro está indo contra, que é o Zema. O Mauro Tramonte teve uma queda importante nas pesquisas. E Fuad Romain, que está querendo tentar, estava querendo pegar os votos úteis da esquerda para falar, olha, não dá para deixar duas pessoas de direita irem para o segundo turno e tal. Mas que na reta final falou que a ditadura militar brasileira foi uma revolução. Então você vê que o cara que é mais moderado lá chega a dizer que a ditadura foi uma revolução. Então, muito moderado, ele não tem de muito moderado. Ele é moderado, considerado moderado perto dos outros, mas considera a ditadura brasileira uma revolução. Então são três candidatos, na verdade, do campo do centro para a direita.